Salve os irmãos com a paz do Senhor em mim Eu salto os irmãos com a paz do Senhor em mim Aleluia Salve os irmãos com a paz do Senhor em mim Meu coração está semelhado E quase todo dia ele fica angustiado Me socorre de Deus Meu coração está semelhado Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Daqui, oh meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas cansador eu não consigo nem me movimentar Que socorre de Deus Eu estou apavorado Eu estou desesperado e vim aqui Pra gente confessar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vem me ajudar Do chão vem me tirar Eu estou desesperado Eu estou desesperado Só sinto vontade De correr E hoje eu vim aqui Pra dizer pra verdade Meu coração não tem mais pé Meu coração não tem mais pé Eu não consigo nem me ficar de pé Meu coração não tem mais pé Meu coração está batido Estende a sua mão E quando eu dê a doação A sua diária é um desesperio E meu coração estava batendo forte assim Ainda está dizendo que não vai morrer em mim Eu sou um teu amigo e o filho e o que eu sei E todas as promessas se são fizesse A do choro e as promessas se são fizesse Todas delas por meu tempo e o que eu sei Eu sou um teu amigo e o que eu sei Tu lembra quando eu disse para amor Eu vou fazer dentro de uma caminatação Coventura eu não cumpri, filho meu Tu lembra quando eu disse para o céu Eu vou te exaltar por causa da tua fé Coventura eu não cumpri Tem que me adorar, teu filho Ninguém te reclama, tem que adorar, meu filho E tem que murmurar, tem que adorar, teu filho Pra me dar mão, se movimentar Tu tem que parar, parar de reclamar E tem que me adorar, em qualquer situação Na rodada eu te coloquei, foi para te provar Não adianta se esmerdear Isso comigo não vai funcionar O mundo não tira em volta de ti Tu tem que respeitar a mim Fui eu quem te criei Na cruz do calvário, a paciência Eu curei, eu vou te lapidar Até tu não posso brincar É quando eu te ressaltar O teu nariz não tem que ser e querer me dar Se tu ficar reclamar Nesta prova eu não vou te tirar Aleluia Tu vai ficar rodando No deserto reclamando Nasce luzes do céu E em qualquer momento tu me adorar No piscar de olhos, esse medo vai passar Tu me adora e eu te sinto a tua casa Tu me adora e eu te sinto a tua família Tu me adora e eu te sinto a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome Tu me adora e eu te sinto o teu nome O meu glória é o ente, o meu Deus vai acordar hoje, porque eu sou todo o céu, mas tem que me adorar, para me reclamar. Só vem pra vencer, que a glória apareceu, mas se luz se dispuser, em qualquer momento podia adorar, no instante ódio esse vento vai se passar.